Alô meu povo, alô Brasil, sabado, é pipoca dos cartões, vamos falar da cooperativa alho, é alho é do alho, rapaz, eu vou dizer a você, é todo mundo querendo essa conta, né, é, pessoal aí tão doidinho pra abrir a conta, mas infelizmente, né, tá difícil pra abrir a conta agora, viu, é, só dessas regiões que eu vou falar agora aqui, eu até liguei lá hoje de manhã, pra saber mais informações, que eu tentei abrir aqui pra minha esposa, mas, é, eles pediram, 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 pediram comprovante de residência, aí complica, né, pessoal, é, eu liguei lá, ela disse que dá pra abrir, aí, mas quando eu boto o CEP, quando eu coloco o CEP, pedi que não, 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 não tem aqui pra minha região, Pernambuco, né, eu consegui fazer, porque eu fico com outro endereço, mas, não é bom não, ela disse aqui, que a cooperativa, ela pode, é, convidar você ali, pra resolver alguma coisa no estádio, e aí, eu aqui saí de Pernambuco, pra ir, pra Santa Catarina, resolver qualquer besteira aí, da alho, não é bom não, eu vou ter que ter cuidado, porque, não sei, vamos, vamos trabalhar, né, meu, eu mesmo, eu não tô usando muita conta, já com medo disso, eu não boto muito dinheiro na conta, eu uso o mesmo meu, mas nós quer crédito, a verdade é essa, nós quer cartão, é ou não é, pessoal, comenta o vídeo, pessoal, então, é o seguinte, quem fez naqueles tempos, dois meias atrás, três meias atrás, beleza, mas quem tá fazendo agora, eles tão pedindo comprovante de residência, né, João, alô, João, homem do CPF doce, né, João, rapaz, agora eu vou dizer, viu, e eu acho que logo, logo, ela tá se espalhando aí pelo Brasil todo, então, vamos esperar um pouquinho, não safobe, né, eu consegui, mas você faça pra ver, né, faça aí, se você tiver algum parente aí, um parente de confiança, quando o cartão aprovar, é só mandar o cartão pra você, né, um irmão, tem que ser pessoa bem próxima, né, irmão, é, mãe, né, um primo ali, que é gente boa, um amigo também, porque tem amigo topado, né, aí você pode fazer também aí, né, é uma conta boa, pessoal, aqui, ó, tem tudo aqui na conta, né, tem empréstimo, tem tudo, tem alguma aqui, uma pessoa que foi aprovada nela, que já tá usando o limite, ó, limite aqui de 6K, não existe escrito aqui, né, é, deixa eu ver aqui, aumento de limite também da alho, ó, 10K, epa, chama, pessoal, e o limite dela, tudo bom, ó, limite de 13, limite de 10, limite de 6, esse é o alho plátano, tem o alho, o alho plátano, é esse aqui, né, 10K, o alho plátano de 13K, alho, alho de 6K, meu amigo João, aumentou o limite, né, automático, né, e ele ligou pra lá, ó, ó lá, limite do cartão de crédito, é, o seu cartão alho foi alterado, aumentou o limite do meu amigo João aí, parabéns, João, cuida pra cuidar, João e José, tamo junto e misturado, chama na gata, é, pessoal, e tem também aqui o áudio que eu liguei de lá já hoje, vou botar pra você aqui, ao vivo, pra você ver, né, cuida, se liga aí no áudio e chama na gata. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, fala com o José. Oi, José, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Ô, José, é que eu gostaria de fazer parte da áudio, da cooperativa, aí, que estado, que estado ela, 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 ela pega? Ah, o sistema AILUS, ele tem, ele abrange três cooperativas, né, essas cooperativas, elas são localizadas na região sul, Santa Catarina, Paraná, ali, Rio Grande do Sul, né, qual seria a cidade do senhor hoje? É Pernambuco, não tem não, né? Pernambuco, certo. Como as cooperativas, elas não abrangem essa localização, é, o que a gente pode fazer, o senhor pode fazer uma abertura de conta de forma digital, né, pelo aplicativo AILUS, porém, o que ocorre é que, se caso necessário, o senhor lhe dá um posto de atendimento, uma agência. Pessoal, deixa eu dar um posto aqui, pessoal, ela quer dizer o que aí? Que pode, é, fazer a conta de, de, de início, né, pode fazer pelo aplicativo, só que aqui não deixou fazer não, né, quando eu boto o CEP, de que pra minha região não tem, você pode dizer que ela diz que pode fazer online, agora, se precisar de a gente ir na agência, aí, der, né, é, vamos lá, AILUS, terminar. Pra conseguir fazer alguma operação que somente na agência pode ser feita de forma presencial, se outra, normalmente, não vai conseguir ir, né, aí ficaria um pouco difícil essa questão da abertura da conta, tá? Então, assim, é, fica por uma escolha do senhor, se quiser fazer a abertura da conta com a cooperativa, mesmo, é, dando uma localização muito longe de um posto de atendimento, né, ou, se não, é, fica opcional mesmo, né? Mas consegue abrir. Se o senhor, se caso precisasse, o senhor conseguiria ir até um posto de atendimento da região sul? A moça, mas consegue abrir assim mesmo, olha lá, o live. Você consegue fazer a abertura pela, pelo aplicativo da própria AILUS, tá? É porque... Para solicitar uma abertura de conta. É porque... Mas o que ocorre, se caso o senhor precisar ir a um posto de atendimento, o senhor... Peraí, ela disse que pode. Então, pessoal, senta o dedo, não brinque não, senta o dedo aí na AILUS, aí, pelo aplicativo. Ela disse que pode, porque pode, né? Agora, se precisar de a pessoa ir na agência, aí, na loja deles aí, aí derrete, né? Mas confira o ódio. O senhor vai conseguir ir até um posto de atendimento da região sul? É, fica difícil. É porque eu tentei abrir aqui... Exatamente, sabe? Eu tentei abrir aqui, aí disse que não tem a Índia para o meu estado. Quando eu coloquei o CEP. Isso, isso. É, exatamente. Então, assim, por conta dessa dificuldade de ter ali, ter que ir até um posto de atendimento, sabe? Como se trata de uma cooperativa, eventualmente você vai ter que precisar ir de forma presencial ali no posto de atendimento. Então, como o senhor mora numa área que não tem a cooperativa, é, tipo, um pouco difícil ali, né? Para conseguir fazer uma abertura de conta, entende? Entendo. No caso, não tem outro jeito, não, né? Não, infelizmente não. É porque pelo aplicativo não vai. Agora, eu tenho um pareto aí. É, principalmente de forma presencial num posto de atendimento. Agora, eu tenho um pareto aí no sul. Se eu botar o CEP dentro, dá certo, eu acho, né? Mas o que ocorre, como o senhor não reside nesse CEP, eventualmente, como eu falei, o senhor vai precisar ir num posto de atendimento você de forma presencial. Entendo. E como o senhor não vai conseguir, possivelmente você não vai conseguir fazer a utilização da sua conta. Diz assim, você consegue abrir a sua conta usando o CEP de um parede seu, né? O que não é o correto. Então, você caiu um valor na sua conta. Você precisa sacar. Porém, o teu cartão está bloqueado. Para desbloquear um cartão, somente num posto de atendimento. O seu dinheiro vai ficar lá bloqueado porque o senhor não consegue ir até um posto de atendimento, entende? É, mesmo dá certo, não. Obrigado, viu? Isso, são essas dificuldades que tem um pouco ali, entende? Pronto. Então, quando chegar por aqui, um dia se chegar, aí eu abro a conta, né? Isso, isso vai chegar sim, pode ter certeza, né? O senhor pode estar fazendo a abertura de conta sem problema nenhum. Tá bom, obrigado, viu? É certo, é por nada. Pessoal, o atendimento da Alha é bom, aí. Agora, eu fiquei um pouco confuso, né? Porque uma hora ela diz que pode abrir a conta online. Outra hora ela diz que não desbloqueou o cartão sem... Oxi, oxi, oxi. E o parente, e o cabalado tapou, daí não pode vir o cartão para a pessoa, não é? Eu pense, pense no moído, eu não entendi, foi nada aí. Ela disse que podia abrir a conta. Depois disse que pode, pode, mas se pensar em um posto lá na cooperativa, para desbloquear o cartão, não tem nada a ver. O cartão é desbloqueado pelo aplicativo. O cartão não desbloqueia lá no posto de atendimento, não. Olha, ficou um pouco confuso aí, né? Dá para entender ou não dá? Se eu fosse você, só sentar velho o dedo, viu? É, eu sentei aqui e consegui desbloquear o cartão, mas menino... Até o próximo, aqui nós botamos a patorra. É a roxa, é o canal do povo, é o canal mais atualizado. É o canal sem vinheta, sem relação. É o canal da linguagem do povo, Nordeste e Brasil. Pipoca dos cartões, se inscreva. Espero ter ajudado aí vocês a sentar o dedo no cartão do alho. Aprovando em massa. Não, em massa é... É. Cuida para cuidar e chama na gaita. Sabado no canal do Pipoca. Porque eu quero 3 mil lá criar nesse vídeo. Chama! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.